Boa tarde amigos do Dimensão, estamos aqui nesse pet bonito, bichinho chique, na avenida Paraguaçu, frente a rodoviária Noimbé. Bichinho chique, tosa, banho, vale a pena você conferir de perto. Enquanto isso, o Alexandre tá dando umas tomadas aqui, tá dando a Chica aqui, a Thaís tá aqui, a Thaís hoje toda bonita, de cor de rosa. É início de semana, né? Sim, sim, a gente se arruma pros bichinhos, né? E qual é a promoção que nós temos? Hoje a gente tem o cartãozinho Fidelidade, que dando cinco banhos o sexto é grátis. Quer dizer que se eu tomar cinco banhos, o sexto banho eu tomo grátis? Isso mesmo. Só não ganha tosa? Não, daí é banho. Mas pode tosar, dar banho, que o quinto, o sexto vai ser um banhozinho grátis. Dona Chica, o Alexandre tá precisando de uma tosa. Não, pode deixar que a gente arruma uma tosinha pra ele. Tá certo. Então, você mandou o bichinho lavar cinco vezes, a sexta vez o banho é leve, de graça. Fala pra gente, Dona Chica, o que que vem aí? Em primeiro lugar, boa tarde. O que que vai vir, o quê? Nós estamos no mês de Natal. Então, promoções, aquele clima, pode olhar pra lá, fala pro teu cliente. Em primeiro lugar, eu vou agradecer, primeiro, a Deus e meus clientes, né, que tão vindo, os que não são, pode vir também, e dar um feliz Natal pra todo mundo, e vai vir muitas novidades. A loja tá bonita. Graças aos meus clientes, né, meus clientes que tão vindo, né, e que tem muito cliente que tá perdido, né, que não, que acha que eu tenho outro pet, que acha que eu tenho outro pet, eu não tenho, eu continuo aqui na Paraguaçu, e em frente da rodoviária, precisando de mim, a gente tá às ordens, né, e eu conto com vocês, e a gente tá cada vez melhorando mais e mais, cada dia já chegando cliente novo, e os antigos também, um vai passando pro outro. E vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Nossa, o negócio é criar um designer novo, uma imagem nova, e cada um cuidar da sua vida, né. A gente tá aqui na mesma, bichinho chique, né, banho e tosse. Ô, Thaís, como é que tá aqui, ó, Xandei, mostra aqui. Temos uma árvore de Natal aqui, temos duas provoções. A gente preparou duas cestas pra fazer um sorteio pros cachorrinhos, né, tanto de macho quanto de fêmea, e mais perto do Natal a gente vai gravar um vídeo pra sortear. Au, au. Daí a gente vai sortear pros nossos clientes fiéis. Quer dizer que todo mundo que é cliente daqui vai ter um sorteio? Sim, sim, todos que trouxerem pra dar banho, tosa, a gente vai botar o nomezinho e vamos sortear. Tá. Esse aqui é pra... Esse daqui é o de menino ou de menina? É o de menino? É unissex, os dois? Ah, não é de menino. Que lá é o de menino e esse é o de menina. É o de menina, vai ter pros dois, é. Tem bolinha, tem ursinho, tem petisco, bastante coisa surtida. Tá, o que que nós temos, não geral da loja aí, Alexandre, nós temos aí, ó, várias gaiolas, tem caminha pros nenê, tem a... como é que é o nome daquilo ali? A corrente, né? Tem as guias, né, tem as guias, tem só a correntinha, tem aquelas mais pros cachorrinhos mais reforçadas, né, com os cachorrinhos maiores. A gente tem roupinha, tem casinha, tem brinquedo. Pouquinho de cada coisa. Pouquinho de cada coisa. Shampoo. Dona Chica, fala aí alguma coisa do nosso ouvinte. A senhora que é a dona do estabelecimento, a... nós já temos aqui há quantos anos? Aqui, oito anos, mas que eu tenho... a pet já é dezoito anos. Então já é um tempinho. Então os clientes, tudo tão por aí. Então manda uma mensagem de um Feliz Natal pra eles, porque realmente eles merecem. Sim, sim, bah, os cachorrinhos também merecem, né, e agradecer que eu tô meio emocionada, sabe, por causa que... Há três meses atrás eu passei por uma turbulência e daí a gente... eu fiquei sem os... não liguei pros clientes, porque eu fiquei sem a minha agenda, né, mas o pessoal tá vindo. Aí qualquer coisa que precisar, eu tô aqui, me procuro no Face ou no Ates, porque eu não liguei por causa que eu não tenho mais os números dos clientes. Mas tá aí o bichinho chique, procura no Facebook, na página, né, ou tá isso? Tem, eu tenho o Instagram do bichinho chique, é bichinho chique, o verdadeiro, e no Face é chica teixeira. Ah, aí, gostei dessa. A gente posta lá todos os cachorrinhos que a gente faz, a gente faz um videozinho, bota música... Bichinho chique verdadeiro. Bichinho chique, o verdadeiro. Ah, olha o detalhe, bichinho chique, o verdadeiro. É, então é isso que eu digo, o pessoal que precisar de mim, a gente tá às ordens. A senhora busca em casa, leva em casa... A gente busca, busca e leva, daqui mais umas duas, três semanas vai ter novidade. Não posso dizer agora, porque eu não tenho certeza. Eu vou estar buscando em casa, né? Aham. A gente vai ter uma novidade, só que eu não posso falar agora porque a gente não sabe certo se vai dar certo. Mas, ah, se Deus quiser, Deus tá... Já deu certo, tem que esperar vir. Já deu certo. Então tá bom. Deus tá nos abençoando, a gente tá trabalhando. Ah, tô muito feliz que eu tô com o pet bem organizado. Tá bonito isso aqui, não achei? Tá colorido, tá cheio. E aí eu tenho uma colega boa também que me ajuda, me ajuda assim, tanto na administração, tanto como lá nos fundos... A Thaís é verdadeira? A Thaís é verdadeira. E tanto assim, ó, pra buscar os cachorrinhos, pra anotar... Nós temos agenda no telefone, no telefone ela. Ela é... Ela faz tudo. Ela faz tudo? Thaís faz tudo. Thaís faz tudo. Então, Deus permite, né? Virem pessoas boas pro lado da gente, né? Se não fosse ela, eu não sei como... Eu não sei se eu ia continuar ou... De repente ia, né? Ela tá aí, tá bom. Mas ela tá aí. Importante que tá junto. Gente, venho pro bichinho chique, fique em frente à rodoviária de Imbé. Eu tenho cachorro, tô com problema, tá sujo, tá cabeludo, tem que limpar as orelhas, arrumar patinha, as unhas, Thaís? Pode trazer que a gente faz tudo, deixa ele lindo, limpinho, cheiroso. Thaís faz tudo. Vou passar o endereço, é na Avenida Paraguaçu, 1745, e tem o nosso número que é o WhatsApp. É 996-57-9893. E o fixo, 3627-5349. Já te acharam no Facebook, quando tu faz uma reportagem, como é que é? Sim, sim, daí é só procurar lá, tá no Face, Chica Teixeira e bichinho chique ou verdadeiro, que é o Instagram. Tá certo. Rapaziada, você vai ser atendido pela Thaís, a verdadeira, que está aqui, pronto pra receber. E a dona Chica, 18 anos no mercado. Sim, e a gente está esperando, né, que a gente vai fazer o sorteio, né, da cestinha dos cachorrinhos. E a gente já preparou também os petisquinhos pra cada um que vem tomar banho e já ganha um brindezinho. Bom, estamos aí. Bichinho chique em frente à rodoviária de Imbena, Paraguaçu. Desejo a todos um Feliz Natal, repleto de muita energia. Muito obrigado pela companhia, né, e um Feliz Ano Novo. E eu quero também dar um Feliz Natal a todos os pets do Imbé, né, que são tudo colegas da gente, que brilhem pra todo mundo, que tem trabalho pra todo mundo, tem cachorrinho pra todo mundo, que é minhas colegas de pet shop, eu não vou citar os nomes, mas é tudo que tem aqui em Imbé, eu fico muito feliz quando tá todo mundo trabalhando, todo mundo prosperando. E eu, aqui, um Feliz Natal, e que continue trabalhando, que é muito bom trabalhar com cachorrinho, muito bom, muito... Eu, pra parar de trabalhar, só quando Deus não quiser mais, senão eu continuo. Tá certo, Dona Chico, obrigado. Obrigada, Thaís. Obrigada, Bueno, boa tarde. Olha, vamos terminar com a imagem daquele carro ali? Vamos, olha ali, ó. Ali é que os danadinhos são buscados. É, o pessoal vai com aquele carro lá na tua casa, pega o cachorro, pega o gato, traz pra cá. É um carro plotado, tá? O carrinho é esse que vai na sua casa, é um carro branco, plotadinho, bichinho chique. Não adianta ir outro carro, né? É esse aí da empresa que busca o seu bichinho. Tá? Ele é chique, bichinho chique. Obrigado pela companhia, José Bueno, né? Direto do bichinho chique. Valeu, Feliz Natal. Valeu, Feliz Natal.